Seja bem-vindo a mais uma aula especial do nosso curso aqui de estatística. Vamos falar agora de moda, mas no caso quando você tem dados agrupados em intervalos de classe. Entenda bem, quando você aprendeu a montar aqui com a gente essa nossa tabela aqui, a gente tinha as informações. Por exemplo, se aqui é estatura, a gente tinha, por exemplo, olha a estatura da pessoa é 1,60, é 1,62 e a gente chegou aqui e organizou essa tabela. Por exemplo, aqui está dizendo que eu tenho quatro pessoas com estatura no intervalo de 1,60 fechado até próximo de 1,64. Não esqueça, aqui o intervalo é aberto. Seis pessoas com uma altura de 1,64 fechado até próximo de 1,68. Então, quem montou a tabela pela primeira vez tinha os valores, a gente não. Então, quando você monta isso aqui e entrega para a pessoa, você perde determinadas informações, porque se eu tivesse os valores das alturas, eu poderia muito bem obter a moda. A moda, quando você vai organizar em ordem não decrescente, ia perceber aquele elemento que mais aparece. Ele é a moda, mas nesse caso é diferente e como é que você deve proceder quando você tiver intervalos. E aí eu tenho três casos. Na aula de hoje, nós vamos falar da chamada moda bruta. É a moda mais fácil de ser calculada. Você vai chegar aqui e vai primeiro obter, observar qual é o intervalo modal. Mura, o que é o intervalo modal? É aquele intervalo com maior frequência. Observe que eu tenho aqui as frequências absolutas que apareceram e o maior número nessa frequência aqui absoluta é o número 8. Então, esse aqui você vai batizar pelo nome de intervalo modal. Anote aí. Você pode chamar de intervalo modal, classe modal. O importante é que você sabe a partir de agora que a moda vai estar nesse intervalo aqui. E aí você pergunta, mas Mura, quem vai ser a minha moda? Nesse caso, a chamada moda bruta, ela vai ser o ponto médio do intervalo modal. Entenda bem. Qual é o número que está bem no meio? Aqui você tem 172 e bem aqui você tem 176. Existe um carinho aqui no meio. Como é que você pode obter esse número? Você soma e divide por 2. Então, aqui vai ficar 174. Não esqueça. Você pega 172, soma com 176 e depois o resultado vai dividir por 2. Vai achar aqui o chamado ponto médio. O ponto médio desse intervalo modal, ele vai ser a nossa moda bruta. Então, aqui você coloca que a moda vale 174. Agora, vou te esperar na próxima aula que vamos falar da moda de King, a chamada moda do rei. Te espero na próxima aula. Rapidola! Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais A. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe. Deixe aquele seu joinha aí, parceiro. E sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga, Rapidola!